Sejam bem-vindos à temporada número 12 do Experimente. A nova temporada traz 10 artistas com diferentes origens, estilos e propostas. E com certeza vários deles vão se encaixar no que você gosta de ouvir. Sejam bem-vindos à temporada número 12 do Experimente. Com 10621 nos contatos. E aí mandar uma mensagem pedindo a segunda via da sua fatura, que chega rapidinho. Deixe o sol entrar. Claro. Daqui a pouco, Zorra Total. No Viva. Eu pensei que você tinha uma...